Olá pessoal, vamos então para a nossa convergência absoluta. Então olha só, primeira vista, né? Vamos dar uma olhada nessa série que eu acabei de escrever aqui. 1 menos 1 meio mais 2 sobre... menos 2 ao quadrado... 1 sobre 2 ao quadrado, desculpa, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 na quarta, menos 1 sobre 2 na quinta, menos 1 sobre 2 na sexta. Não é um pouco estranha essa série, né? A gente está acostumado a ver a série alternada, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Já essa daqui, ela é mais, menos, menos, mais, mais, menos, menos, mais, mais. Então olha só, como é que a gente vai fazer isso daqui, né? A gente não tem nenhum teste que a gente tenha aprendido até agora para resolver isso, né? Analisando exclusivamente aqui os termos, a gente até consegue enxergar um comportamento, né? O 2 aumentando o expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Isso até a gente consegue perceber. Mas esses sinais acabam deixando a coisa um pouco complicada. A gente não sabe o que fazer, né? Então olha só, lembrando lá daquela parte das propriedades algébricas, a gente sabe que a adição ou subtração... Você adicionar ou retirar termos finitos de uma série infinita não altera o comportamento de convergência ou divergência da tua série. Ou seja, se essa série aqui está convergindo e eu tirar alguns termos, ela continua convergindo. Se essa série aqui diverge e eu tirar alguns termos, ela continua divergindo. Então se a gente adicionar ou retirar termos finitos, o nosso comportamento convergente ou divergente não se altera. Então olha só, gente. Analisando aqui, né? A gente tem um teorema que é o seguinte. Se a gente tem uma série, o K, né? Com termos genéricos 1, 1, 2, 3, 4, 5... Ela converge absolutamente se a série, considerando cada um dos termos sendo aplicados em módulo, convergir também. Então o que isso significa, gente? Se a gente passar um módulo em todo mundo aqui, passa um módulo em todo mundo mesmo, todos esses sinais de menos viram sinais de mais, significa que se a série que é totalmente positiva convergir, a série que é positiva, negativa, positiva, negativa, também converge. Então a gente sempre pode analisar essas nossas séries de forma absoluta. Ou seja, a gente não precisa analisar o sinal para analisar a convergência ou divergência. Se a série convergir absolutamente, a outra série, a série normal, vai convergir também, ok? Então olha só. O mesmo vale para a nossa divergência. Então, gente, vamos fazer um exemplo que sempre é muito mais fácil a gente analisar no exemplo do que ficar só falando. Aquela série que eu coloquei ali para vocês logo no começo, né? A gente não consegue fazer nenhum teste, nada aqui com ela. Mas se a gente passasse um módulo em todo mundo, como é que ficaria? Ficaria 1 mais 1 meio, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 na 4, mais... O que isso significa, gente? A gente aplicou o módulo, ou seja, o valor absoluto de cada um dos termos. Se alguém mexe com calculadora gráfica, alguma coisa assim, tu vai ver que a gente sempre tira o absoluto de um número para tirar o sinal. Então, gente, essa série que está aqui embaixo, que é a série sem sinal, a gente conhece. Isso daqui é o que, gente? É uma série geométrica, como a gente viu lá no começo das aulas. Então, olha só, o que a gente vai ter que fazer aqui, gente? Essa série geométrica, a gente tem que fazer, modelar ela aqui, como é que ela vai ser. Então, repara, né? Quanto que é a razão dessa nossa série geométrica? Se a gente, se tu quiser calcular a razão de cabeça, é bastante simples, né? Basicamente, o que a gente está fazendo é multiplicar por 1 meio cada um. Então, a nossa razão é 1 meio. Isso aqui é bem fácil e bem intuitivo de ver nessa série aqui. Agora, se tu tiver um pouco mais de dificuldade, o que tu pode fazer? Tu sempre pode dividir um termo da frente pelo termo anterior, né? Então, por exemplo, 1 meio dividido por 1, né? Esse termo dividido pelo anterior é o próprio meio que é a razão. Ou se tu fizer 1 sobre 4, né? Que seria esse daqui, 1 sobre 4 sobre 1 meio, seria o quê? Seria também 1 meio, né? É só multiplicar pela fração invertida. Então, gente, a nossa razão é 1 meio. A nossa razão é 1 meio, então, beleza. Então, um termo a gente já tem aqui, né? 1 meio. Essa é a nossa razão. Agora, para a gente modelar isso daqui, o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que escolher onde é que o K vai começar. Ele sempre vai terminar em mais infinito. E como é que vai ser o expoente, tá? Em geral, esse tipo de modelagem aqui é uma discussão se o K começa em 0 ou se o K começa em 1. E eu gosto, particularmente, de começar em K igual a 0, porque eu realmente acho mais fácil, eu acho que fica mais simples. Por quê? Se eu colocar aqui K igual a 0, como é que eu vou fazer? Eu tenho que começar com um termo que é igual a 1, né? Como é que eu gero 1 a partir disso daqui? Basicamente, K é 1 meio na 0. Então, eu só tenho que fazer, né? 1 meio na K e 1 meio na K gera essa série aqui. Na 0 dá 1, na 1 dá 1 meio, na 2 dá 1 sobre 2 ao quadrado e por aí vai. Tu poderia fazer também, de uma forma um pouquinho mais complexa, né? Mas também não nada demais, fazendo o teu termo, a tua série começar em 1. E aí, como é que ficaria a tua série começando em 1, sendo que a tua razão aqui é 1 meio? Tu poderia colocar aqui o teu termo na frente, aqui o teu 1, que é o termo para começar. E tu tem que saber, né? Que isso aqui tem que dar 0 no começo. Então, olha só. Tu tem o K. Se eu colocar o K igual a 1 aqui, vai dar 1 meio. 1 vezes 1 meio dá 1 meio, não deu o teu negócio que tu queria. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que zerar isso. Então, eu vou simplesmente colocar um menos 1 aqui, né? Então, gente, repara que essas duas séries fazem exatamente a mesma coisa. Depende só de como é que tu vai fazer. Tu que escolhe. Tanto faz. Dá até para fazer com mais jeitos, né? Mas, enfim, não é necessário. Então, gente, olha só. Como a gente sabe que a nossa série tem razão, que a nossa razão é menor do que 1, né? O módulo, a nossa razão é menor do que 1, a gente diz que essa série converge absolutamente. Certo? E a nossa série converge absolutamente. E se a nossa série converge absolutamente, essa série aqui com sinal vai convergir também. Certo, gente? Então, não é muito difícil, né? Basicamente, o que tu tem que fazer é utilizar o nosso teorema aqui, né? Basicamente, a gente diz que a série com os sinais converge absolutamente se a série em módulo converge. Então, a gente diz que essa série aqui converge absolutamente já, né? Que a nossa série que a gente utilizou sem sinal converge. Ok? Gente, o que isso aqui vai ficar bem melhor, tá? Fazer isso daqui assim como a gente fez pode ficar muito difícil, muito complicado, tá? Principalmente quando a gente não tiver o teste adequado para fazer. É por isso que existe, então, o teste da razão para a convergência absoluta, que é a próxima aula que a gente já vai ver em sequência. Ok? Então, eu espero vocês na aula de teste da razão para a convergência absoluta. Até logo! Tchau! 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 Tchau!